O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o Bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão! Fala galera do Almaraca Botafoguense, uma ótima quarta-feira, passando aqui pra gente falar do jogão de hoje à noite, às 20h30, no estádio Nilton Santos, Botafogo e Curitiba. Antes, já fazia aqui um lembrete muito importante também, estarei recebendo aqui às 19h, no pré-jogo, nosso ídolo Gonçalves, campeão brasileiro em 1995, ganhou o estadual de 90, ganhou o estadual também de 97, fez o gol do título da Guanabara contra o Vasco, Gonçalves, um grande jogador, mais um grande ídolo na nossa história, estar aqui conosco pra falar aí do nosso time, falar, claro, da sua gloriosa carreira também. Então, espero vocês, se inscrevam aí no Almaraca Botafoguense, ative o sininho, pro nosso canal continuar crescendo, se vocês já estão inscritos, mandem aí pros amigos, pros amigos, no WhatsApp, no Instagram, Facebook, vambora galera, vamos aí fazer o Almaraca Botafoguense continuar crescendo. Vamos nessa gente, vamos aqui falando então primeiro da nossa escalação pra hoje à noite. E olha quantas dúvidas, a gente até fala que o nosso grupo está em chute, né, maratonas de jogos, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, mas hoje o Paulo Autório vai ter, provavelmente vai ter muitas dúvidas. O Paulo Autório, gente, que vale lembrar que ele não solta a escalação não, cara, ele segura mesmo, ele segura também até o esquema tático que ele vai usar no dia pra confundir o adversário. Então, até lá, até sair aí a escalação oficial do Botafogo, vai ser no palpite. Então, já, claro, já lembro aqui pra vocês deixarem aí os palpites de vocês nos comentários e o palpite do resultado também, sempre importante, o meu 2x0 Botafogo. Não vou ficar em cima do Moro, não. Vamos lá, então o Botafogo hoje pode entrar da seguinte forma. O Gatito Fernandes, gente, apesar lá da Bicuda, lá no cabine do VAR, ele não foi julgado ainda pelo STJD, ele não tomou o cartão vermelho, então hoje ele está liberado pra partido, tá? Então, hoje o Gatito estará em campo. Barrande Gui na lateral direita ou Kevin? Já é a primeira dúvida. Canu, Marcelo Benevenuto, Canu e o Guilherme Santos na lateral esquerda. Vamos lá. E aí já começam as dúvidas. O Carlos Alexandre, gente, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Inter. Hoje ele não vai jogar, então as opções ficam dessa forma. A gente pode entrar com o Foster, com o Ronda, com o Nazário, ou pode também dar mais pegada ao nosso meio de campo, entrar com o Foster, Luiz Otávio e o Ronda, ou Foster, Luiz Otávio e Nazário. Pois é, né, gente? Olha quantas opções. Só muitas dúvidas mesmo, não tem jeito. E lá na frente, outra cola aí pra vocês também. O Salomão Caluja, já tem densa que ele comece no banco, tá, gente? Que ele entra aí, então, no segundo tempo, provavelmente. A tendência. Mas se vocês quiserem escalar já com ele, pra começo do jogo, se na opinião de vocês ele já tem que começar já de cara, pro primeiro minuto já do jogo, é com vocês. Fiquem à vontade. E aí fica ali pra frente as dúvidas, né? O Calu entra de titular ou não? O Luiz Henrique, né? Esse provavelmente aí já tá confirmado. E aí, Pedro, Raul ou Babi? Ou os dois atuando juntos de novo, né? E o Calu, consequentemente, entrando no segundo tempo. Ou você bota ali no meio de campo, voltando até ali pro meio de campo. O Foz, Luiz Otávio, Ronda e o Bruno Nazário, caindo um pouco mais pela extrema direita. Ele fez essa opção. Ele optou, né, por esse posicionamento do Bruno Nazário no jogo contra o Flamengo. É isso, gente. São muitas dúvidas. Fiquem à vontade, né, Bruno? Também tem o jovem Juan. Então, são as opções aí do Botafogo pra esse jogo de hoje à noite. Fiquem à vontade. E pra ajudar, vou trazer aqui pra vocês também, amigos e amigas, a escalação do nosso adversário aí, do Coxa. Olha lá. O Coxa hoje vai entrar da seguinte forma. O Wilson, Jonathan, substituindo o lateral direito titular o Patrick. Rodolfo Filemão, substituindo lá o xerifão deles. O Rodolfo também, o zagueiro experiente, que hoje não vai poder atuar. Rodolfo Filemão, Sabino e o William Matheus. O William Matheus, lateral esquerdo, que é o capitão do time. E olha aí, gente. William, Matheus. Primeiro Matheus. E vamos nessa. Meio de capo do Coxa. Matheus Galdezani, Matheus Salles e Matheus Bueno. Quantos Matheus nesse time do Coxa, galera? E pelo lado direito? O Robson. Pelo lado esquerdo, Neilton. E o centroavante deles, o Sassar. Vai ter lei do ex hoje? Já bati na Madeira. Ah, não. Pera aí. Bati na Madeira duas vezes. Porque eu nem eu. Eu tô Sassar. São dois ex de Botafogo. Não vai ter nada de lei hoje, não. Já lembrando que agora o Coxa está sendo comandado pelo Jorginho, né? Que tem moral lá. No passado ele subiu o time lá na Série B. Ele já comandou o time nos últimos dois jogos e com duas vitórias. Contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Dois a um para o Curitiba. E no jogo passado, um a zero para o Coxa contra o Sport, né? Que é o comandado pelo Jair Ventura. Então, Jair Ventura é ex-Botafogo. E o outro ex-Botafogo, Eduardo Barroca, não é mais o comandante do Curitiba não, tá, gente? Então, já lembrando que agora é o Jorginho. É isso, gente. O jogo é difícil. Não tem jogo fácil com o Campeonato Brasileiro, mas vambora. Estamos jogando em casa. Hoje a gente fica aí nessa grande expectativa aí da estreia do nosso craque mafinense Salamon Calu. Então, vambora. Vamos fazer merecer esses três pontos. Porque tá na hora aí da gente conquistar mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, nosso retrospecto contra o Coxa é muito interessante. Ao longo da história, são 40 jogos. No geral, são 17 vitórias do Botafogo, 10 empates e 13 vitórias do Coxa. Mas aqui no Rio de Janeiro, o histórico do Fogão é melhor ainda. São 3 vitórias do Coxa, 2 empates e 11 vitórias do Botafogo. São 16 jogos no total aqui no Rio. Então, o Botafogo aí, geralmente, com todo respeito ao Coxa, mas é um confronto que o Botafogo tem um bom histórico. Então, tomara que a gente continue nesse jogo de hoje à noite aí com mais vitórias contra esse adversário. Outra coisa que eu queria aqui falar com vocês também, muito importante. Falando agora lá da Copa do Brasil. O nosso confronto contra o Vasco da Gama, gente, será... o primeiro jogo será no estágio Nilton Santos, no dia 17 de setembro, que será uma quinta-feira, às 19h. E o segundo jogo, né, a mando do Vasco, lá em São Januário, no dia 23 de setembro, que será uma quarta-feira, às 21h30. Então, o primeiro jogo no Nilton, o segundo em São Januário. Clássico, vamos nessa, não tem que escolher adversário. Quer ser campeão, não escolhe adversário. Vamos embora, vamos meter bronca. Então, é isso. Espero vocês hoje, às 19h, com o nosso ídolo Gonçalves, para a gente fazer o pré-jogo, falar aí da gloriosa carreira dele. E depois, às 20h30, vamos nessa, Botafogo. Vamos buscar aí mais três pontos, com todo respeito ao coxa. Mas aqui é Botafogo, mentalidade vencedora. É isso. Amigos e amigas, estou partindo aqui. Volta aí ao longo do dia. Um abraço. Saudações, alvinegras.